Não precisava de um sentido milho, mas Deus agraciou um bom final de curso, como esse. Não tem uma nuvem no céu sequer. O férias sabe, o sol está com a nossa vida. Digno, bom dia de final de curso. Então agradeço a Deus em primeiro lugar. Agradeço a vocês, porque sem vocês não há evento. Pode vir jornalista, pode vir o papai, pode vir a mamãe. Mas se não tiver o aluno, não tem curso. Então eu agradeço a cada um de vocês que pacientemente me deram a oportunidade de aprender com vocês. Porque não pensem, a cada dia que eu estava com vocês, eu estava aprendendo com vocês. Perfeito? Então, eu acho que o maior agraciado da turma foi a minha pessoa, o Guedes, o Roterdão e o outro estupor, o Wallace também. Que teve a boa oportunidade de aprender com vocês. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Também sou grato a pessoa do Guedes, que não tem medido esforços, de modo que a região dos lagos se torne a cada dia um local mais seguro. E também sou grato a cada um de vocês, que não tem medido esforços, de modo que a região dos lagos se torne a cada dia um local mais seguro. Não podemos deixar de agradecer também a pessoa do instrutor de primeiros socorros, bem como a pessoa da Cristiane, que nos deu aula com a questão voltando para o meio ambiental. E também a nossa ilustrista papaloma, que nos dando aquela aula sobre a questão do projeto, do programa Bandeira Azul, que é um programa internacional de qualidade de praia. Então, essas pessoas, nós temos que agradecer, porque elas acrescentaram o nosso humilde conhecimento. Também não deixamos de agradecer aos nossos pais, às nossas mães, às nossas esposas, aos nossos maridos, que pacientemente nos deram força, para que aqui pudéssemos aprender juntos também, ao Guilherme, que não mediu esforço para nos ajudar, ao Vicente da Fox, que também não mediu esforço para nos ajudar. Nós agradecemos a todas essas pessoas, nós fomos do curso, vamos agradecer primeiro a Deus e a todas essas pessoas com um minuto de salva de palmas. Senhores, vocês preferem o que? O brado de vitória da turma ou o meu brado de vitória? A vitória do senhor, do senhor. Do senhor e do senhores. Feliz voto! Então, a cada embaixo e a cada em cima Vitória 1, vitória 2 e assim sucessivamente Até o último brado de vitória, vitória 10 É entendido? Sim Embaixo, em cima Vitória 1 Olha, estremeceu o chão, estremeceu o chão, está fraco Essa é o que contou Embaixo, em cima Vitória 1 Embaixo, em cima Vitória 2 Embaixo, em cima Vitória 3 Embaixo, em cima Vitória 4 Embaixo, em cima Vitória 5 Embaixo, em cima Vitória 6 Embaixo, em cima Vitória 7 Embaixo, em cima Vitória 8 Embaixo, em cima Vitória 9 Embaixo, em cima Vitória 10 É um 2, chão É um 2, chão É um 2, chão